O que é a experiência interessante? Olha, é uma experiência interessante. Nós, em Bial, nos meus trinta e poucos anos de carreira, como líder da empresa, tivemos experiências interessantes. Começaram por procurar cativar bons profissionais portugueses que vinham de Lisboa, de Coimbra, para o Porto. E, na altura, as pessoas ficavam um pouco admiradas como é que havia bons profissionais a deixarem empresas multinacionais em Lisboa e a virem para o Porto. Mas, depois com os anos, nomeadamente quando começamos a constituir uma equipa de investigação e desenvolvimento, foi muito simpático nós irmos conquistar universitários e colaboradores de empresas multinacionais europeus a virem para a Bial. Nós, atualmente, temos 120 pessoas a fazer investigação, de nove nacionalidades diferentes, todos europeus, de nove nacionalidades diferentes. E como é que se conseguisse ter essas pessoas? Ofrecendo-lhes um projeto de trabalho que faça sentido? Ofrecendo-lhe instalações, equipamentos que eles considerem bons, aceitáveis? Ofrecendo-lhe boas condições de trabalho. Desde as condições remuneratórias, passando por um bom plano de formação, passando por uma expectativa de carreira. Desde que se reúna um pacote, é curioso, e eu acho que nunca ninguém nos pediu, nenhum inglês, francês, alemão, nos pediu para vir para Portugal para ganhar mais do que ganhavam no seu país. Mas dificilmente aceitam vir ganhar menos. Portanto, querem viver ao mesmo nível de questão. Percebem que em Portugal o nível de vida é mais baixo e, portanto, ganhando o mesmo, viverão melhor. E depois esperam poder fazer carreira. E temos uma experiência muito interessante. Há pessoas que vêm por dois ou três anos, fazem o seu contrato e vão-se embora. Mas há muitos que vêm e ficam. Enfim, tem vários estrangeiros casados com portuguesas. Vários estrangeiros trouxeram as suas famílias e, hoje, já estão erradicados e compram casa, erradicados a viver em Portugal. Sobretudo, tem que haver um projeto que faça sentido. Tem que haver condições de trabalho que sejam atragantes. Porque, de resto, o país resolve o resto. Quer dizer, o país tem um nível de atratividade muito grande. Temos um clima ótimo. Somos um povo que recebe muito bem. Temos condições geográficas muito atragantes. Temos uma comida e uma bebida que são muito bem consideradas por eles. Não só por nós, por eles. Portanto, temos condições para atrair. Sρηnioni, 24. Até a próxima. Temos que cresressed. Temos na autonomia. Temos que sert todo o berço. Esp��게요. Esses�nych.